Oi! Tutorial de maquiagem usando... Gente, o meu batom, batom Duda Fernandes pra ter blogs, como eu chamo, né? O nosso batom, batom das lindudas, hashtag que vocês criaram, que eu achei o máximo E assim, vocês não tem noção da emoção que é pra mim fazer esse vídeo Fazer uma maquiagem em torno de um produto que, tipo, que tem o meu nome Que saiu exatamente do jeitinho que eu queria, sabe? Então eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada pra esse vídeo E eu fiz uma maquiagem super ousada, olho tudo e boca tudo Porque eu achei, assim, que o nosso batom merecia, sabe? Além disso, se eu não usasse uma cor mais escura, depois da clarinha Ia ficar uma maquiagem muito parecida com várias outras que eu já tenho aqui Que é aquele olho mais neutrinho, depois o marronzinho, depois o marronzão Então ia ficar tudo muito parecido com o que a gente já tem Então eu quis ousar bastante, eu espero que vocês gostem E claro, se não gostarem, adaptem Eu sei que não é todo mundo que consegue usar um batom tão escuro quanto o nosso batom Com um olho escuro Mas aí é só pegar outras referências de maquiagens que eu já tenho aí no canal E imaginar com o nosso batom, sabe? Além disso, eu também achei que essa maquiagem ficou tudo a ver com outono e inverno Eu já tenho uma outra opção, vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês verem Esse batom é a cara do inverno, então vocês vão me ver usando muito ele agora E eu quis realmente trazer uma proposta diferente pro olho, sabe? Hoje a maioria dos produtos que eu usei vocês encontram lá na Bora Colega Shop Usando o cupom Prudipoison, tem desconto na compra E antes da gente ir pro vídeo, quero só dar um recado bem rapidinho sobre os meus cursos, tá? As próximas turmas, Rio de Janeiro e Salvador Rio de Janeiro, 24 de maio Salvador, 13 de junho, automaquiagem 14 de junho, maquiagem profissional Estão com as últimas vagas, tá? As turmas estão quase fechando Eu sei que tem leitoras que só me acompanham aqui no YouTube, não nas redes sociais Então eu queria dar esse recadinho Se vocês se interessarem, o e-mail pra contato vai estar aparecendo aqui na tela E no box de informações Rio de Janeiro só tem mais uma vaga e pro Salvador já tá fechando as turmas também Então corram e mandem e-mail e não fiquem de fora, tá bom? Então agora chega de falar e vamos pro tutorial que eu fiz com todo carinho pra vocês E gente, sério, tô muito feliz Espero muito que vocês gostem Sobrancelha off, sobrancelha on Então só vou fazer essa daqui Tenho gostado de começar o vídeo assim pra mostrar pra vocês como isso faz a diferença E já vou Então, sobrancelha feita O tutorial vai estar no box de informações e algum cantinho aqui da tela que eu já fiz, tá? Vou começar pegando a paletinha da Katarina e Rio de 30 cores E um pincel de esfumar bem gordinho Vou vir nesse tom de marrom que é um dos meus preferidos Pra esfumar É um marrom bem telha, bem avermelhado, tá? Eu já apliquei corretivo em toda a pálpebra E vou começar a aplicar esse marrom aqui, ó Bem de leve Esfumadamente no côncavo Tô olhando aqui pra baixo no espelho Com movimentinhos circulares E quem me segue no snap já viu que eu estou fazendo esse tutorial Porque eu acabei de fazer um videozinho lá falando Que agora é uma da manhã Ó, vou esfumando sem me preocupar em sujar a pálpebra móvel porque a gente vai limpar, tá? Agora é uma da manhã, mas eu tô fazendo um videozinho porque eu vou viajar semana que vem Então eu estou aqui, né? Produzindo conteúdo Esfumado Feito Vocês sabem que eu sempre faço essa coisa bagunçada No final dá certo Então muita calma nessa hora É isso mesmo, ó Pra ficar com o degradê ali, ó Bem desaparecendo no côncavo, tá? Vou pegar um pincel mais fino Esse é o da Marquette E vou pegar essa sombra mais escura da paleta da Katarina Hill E vou aplicar aqui, ó Bem no côncavo Mas já vou ir esfumando Ao mesmo tempo, ó Essa cor pra cima, tá? Essa cor, ela não pode invadir totalmente o marrom que a gente aplicou aqui antes, né? Porque o nosso intuito é fazer uma transição de cores Então eu não vou usar um pincel gordão pra não tomar conta Até que é muito simples Vou pegar o Clown Branco da Katarina Hill com um pincel de cerdas sintéticas, assim, ó Que me dê mais precisão E vou contornar aqui, ó O globo ocular Já tinha contornado um pedacinho que eu achei que tava gravando Pra variar, não tava, tá? Então, sem mistério nenhum Só pra gente Limpar aqui a região da pálpebra Não precisa ficar muito certinho, não é essa a intenção, tá? Só pra limpar a região da pálpebra Daquela sujeirada de sombra E deixar a sombra que a gente vai aplicar aqui mais intensa Vou fazer essa limpeza só até aqui, ó Não vou ir até o final, tá? E agora eu vou pegar um pincel, ó De cerdas curtinhas Que me dê mais precisão Vou vir nessa sombra beige opaca aqui da Naked 2 Essa é a Fox Mas pode ser qualquer sombra opaca beige que tu goste Que seja bem pigmentada E vou começar a aplicar aqui no cantinho interno Que é onde eu quero Essa cor Sem passar a linha que a gente fez, tá? Fez isso Vou voltar na paletinha da Katarina Hill Com o outro ladinho do pincel E vou pegar esse tom de vinho aqui Que eu acho muito bonito E vou continuar a aplicação Olha como é pigmentada essa sombra Vou aplicar um pouquinho longe da margem ali da sombra beige Pra gente já não começar criando uma linha Uma marcação ali Que depois vai ser difícil de dissolver E aí agora com todo cuidado, ó Aplico aqui nas bordinhas Pra preencher esse olho E aí agora com o restinho que ficou no pincel, ó Eu arrasto com a mão bem leve Com cuidadinho Cuidadinho é bom, né? Pra cima desse beige Pra gente criar a transição Com mais facilidade, ó Como se eu fosse mesmo esfumando Essa sombra vinho Pra cá pra cima Aí pra não manchar, ó Como a gente tá trabalhando com duas sombras bem opacas, ó Eu volto com a sombra beige E aplico bem de leve Aqui também pra cima da vinho Pra ajudar nessa transição Olha como uma cor vai sumindo bem dentro da outra É isso mesmo que a gente quer E agora ainda com esse mesmo pincelzinho Eu vou vir nessa sombra aqui, ó Marrom muito escuro Com uns brilhinhos meio avermelhados Vocês estão vendo? Que não vão aparecer muito na maquiagem E vou aplicar aqui, ó No finalzinho Tiro o excesso do pincel Pra já fazer a transição Aqui pra cima Da sombra vinho E agora com o pincel fininho Eu vou voltar no marrom, ó Marrom escuro E vou contornar aqui O canto externo, ó O côncavo externo, tá? Por isso que eu peguei um pincel fininho Pra gente não ir pra cima dessa linha Que a gente acabou de criar, tá? Ó Aí contorno aqui pra reforçar O marrom que já tava aqui antes E aí, feito isso A gente marcou tudo ali de novo Eu vou voltar Com o marrom telha E um pincel de esfumar mais preciso Pra gente esfumar de novo Esse marrom Ó, vou saindo bem pra fora aqui Com ele Fumado, feito Antes de eu iluminar Eu vou limpar Com cotonete Tônico Vou usar o tônico da Nivea mesmo Vou cortar aqui Já vou limpar aqui a pele também, ó E vou usar esse delineador aqui Da Catarine Hill Que é o Aqua Color, acho Deixo o link no blog, tá? E eu não vou fazer todo o delineado Confesso, porque eu já tenho tutorial Mostrando como eu faço delineado aqui no canal Então eu vou deixar aqui em algum cantinho da tela E aqui no box de informações também, tá? Então se quiser ver como eu faço esse delineadão aqui É só clicar que tá aí o tutorial Vamos pro cílio postiço Vou aplicar esse aqui, ó Da First Kiss Que eu já usei em outro tutorial pra vocês Deixo referência no blog Já vou finalizar minha pele E aí volto pra gente terminar a maquiagem junto Cílio aplicado, pele feita Agora vamos iluminar ali, ó Porque ficou um pouquinho marcado Vocês tão vendo? Não, era o meu cabelo que tava em cima Mas tá um pouquinho marcado Então pra tirar essa marcação Vou pegar essa sombra iluminadora Aqui da paletinha da Catarine Hill Com um pincel bem fofinho E vai ajudar Nesse esfumado Olha como fica bem mais bonito, gente Amo, amo Esse detalhe Igual que é a maquiagem, ó Adivinha se a câmera não para de gravar sozinha de novo Apliquei lápis preto, tá? Ainda bem que eu vi antes de continuar Em toda a linha d'água Sujei um pouquinho, gente Os cílios inferiores Ligando ali com o delineado Até aí nada de muito diferente, né Do que a gente já faz aqui Aí eu vou pegar um pincel de cerdas curtas E vou vir no mesmo marrom escuro que ele, ó Pra gente selar esse lápis E já esfumar Essa região aqui Já aproveitei Apliquei máscara de cílios nos cílios inferiores E agora vamos finalizar com o blush Eu vou usar o blush 1022 Da Catarine Hill Com um pincelzinho Desse do kit De 29 pincéis profissionais Que tem lá na Bora Colega também, tá? Então eu aplico o blush Esse blush é muito bonito Ele já é bem iluminador Mas de qualquer forma Eu vou aplicar um iluminadorzinho Pra isso também vou usar um pincel Do kit de 29 pincéis E vou usar o iluminador da Toque de Natureza O Pis Arco do cupido aqui E ponte do nariz, tá? E aí agora só falta o batom, né Que como vocês já sabem É o meu batom Batom do Duda Fernandes Pra ter blog Pra aplicar eu vou usar um pincel pra lábios Normal E vou começar aqui pelo contorno Então eu começo sempre contornando a boca com o pincel Que eu acho que dá bem mais precisão, tá? E aí depois eu venho preencher com o batom Eu não vou mostrar todo esse processo pra vocês Porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso Um vídeo mais rapidinho, bem objetivo Mostrando como aplicar batom escuro Talvez até o nosso batom seja protagonista Me falem o que vocês acham, tá? Tá bom? Então eu vou aplicar batom e já volto Se vocês acharem válida essa ideia de tutorial de como aplicar batom escuro Cliquem bastante em gostei e comentem aqui pra mim que eu faço Batom aplicado e a maquiagem tá pronta Foi assim que ficou o resultado final Eu sei que ficou uma maquiagem super forte, super ousada Mas é muito fácil de adaptar, gurias Troquem o batom, troquem a cordação Em vez de vocês usarem esse vinho que eu usei aqui em cima Vocês podem adaptar, botar uma sombra clarinha, enfim Usar o marrom mais claro no côncavo Todas essas coisas, super fácil de adaptar Com essa técnica vocês podem fazer milhares de combinações de maquiagens Cintilantes, opacas ou não, tá? Dá pra diminuir o delineado, fazer mais fininho Não fazer puxado, não fazer o olho puxado O último tutorial que eu fiz é um olho mais arredondado Esfumado Então adaptem pro estilo de vocês O importante é que vocês se sentirem bem E combinar com vocês E que vocês tenham aproveitado Alguma diquinha pelo menos, tá bom? Eu quis fazer esse olho tudo, boca tudo Porque vocês sabem que é muito meu estilo Me traduz muito É da minha personalidade mesmo E como era o nosso batonzinho Maquiagem pra eu usar com o nosso batom Eu, sabe, eu pensei Não poderia ser diferente E se vocês acharem legal Eu posso voltar com uma outra opção de maquiagem Ainda com cores mais escuras Que remetam ao inverno Mas mais suave do que essa, tá? E por hoje foi isso Um beijo do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau, gente